MÚSICA 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 Eu quero aproveitar, eu quero aproveitar Enquanto a vida não vou de lá E está, e está DJ só suscita, DJ fortuna, carga Chama na moça, você não dança daquereque Chama no moço, você não dança daquereque Dinheiro, comida e a bebida no caixão não tem estraga Criando no estúdio, de momento o que te gastou Trancemos novidades para moças que tá bom Criando no momento, no estúdio, que te gastou Trancemos novidades para moças que tá bom Um dia cês vão beber, um dia cês vão comer Quem comeu, comeu, quem bebeu a vida é mesmo assim estraga Mulher e bebida no caixão não tem 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 Eu quero aproveitar, eu quero aproveitar Eu quero aproveitar, eu quero aproveitar Eu quero aproveitar, eu quero aproveitar Enquanto a vida eu vou te lá E é só, e é só Com birra na mão um sarautónico vou mandar Ter enaqui está, vou abrir na pista de pular Com birra na mão um sarautónico vou mandar Ter enaqui está, vou abrir na pista de pular C'estada Melindro, melindro, melindro moço que está bom Me lindro, me lindro, me lindro, moço que tá bom Estraga, 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 estraga De lar até cair, bebe da luna vi Hoje o bloco sumi sem topé, é dia do homem De lar até cair, bebe da luna vi Hoje o bloco sumi sem topé, é dia do homem Mulher de bebida no canção não tem Mulher de bebida no canção não tem Mulher e bebida no canção não tem Eu quero aproveitar, eu quero aproveitar Eu quero aproveitar enquanto a vida bote lá Eu quero aproveitar, eu quero aproveitar Eu quero aproveitar enquanto a vida bote lá E é estar, e é estar Você mama, 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 tira tudo o que tem Moça que tá boa, moça que tá bom Moça que tá boa, sexta-feira vem cair Moça que tá boa, moça que tá bem bom Moça que tá boa, sexta-feira vem cair Mulher e bebida no canção não tem 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 Eu quero aproveitar, eu quero aproveitar Eu quero aproveitar enquanto a vida eu vou te lar Eu quero aproveitar, eu quero aproveitar Eu quero aproveitar enquanto a vida eu vou te lar Aproveite enquanto poderes, não rejeite quando te venes Mulheres a teu redor, escolheres quantas cenas forem A vida é muito minha, a vida é muito nossa A vida é muito sua, a vida é a vida Sim senhora, isto é que manda quem que te diga só Direito ao menos da playlist, para você sair e acabar com tudo Quebrada da charma, aí a família NT DJ Moda Espina, Xilangobi na casa Papai de Caneboa, para quem tenta imitar Vai também, vai também, vai também Aí o papai de Pai Negrão, capa pré-produções DJ Moda, DJ Plasso, e especazinha mamando DJ, 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 DJ DJ Jonsa, você dá esta É para azucarar Mamãe, 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 mamãe Amãe, mamãe, 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 mam